Nós somos desafiados a entrar em um próximo ano com a graça, com a glória, com a misericórdia de Deus, com o perdão de Deus e entrarmos em 2011 desafiados a fazermos muito mais do que fizemos no ano de 2010. Quando eu pensei nos focos pessoais para 2011, os meus focos são Senhor, eu quero fazer muito mais do que fiz em 2010 e eu quero atingir o que não atingi em 2010 Senhor, eu quero alcançar o que não alcancei em 2010 e em 2011 Senhor, eu quero concluir coisas ainda muito maiores daquelas que eu fiz no ano de 2010 em nome do Senhor Jesus Quem tem isso? Nós estamos a poucos minutos de um futuro Um ciclo se fechará e um novo ciclo se abrirá e daqui a pouco você estará entrando em um novo ciclo E eu quero declarar no nome de Jesus se você realmente faz parte de um povo em comum, é um líder em comum É alguém diferente, é alguém segundo a Bíblia, segundo a imagem de Jesus Cristo Eu quero dizer que em 2011, no seu futuro, algo muito maior do que você viveu em 2010 Está à sua espera, em nome do Senhor Jesus quando crêem Digam amém, se expressem! Aleluia! Veja que encontrar esperança num presente tão difícil como esse Diz que eles viveram quase 10 anos juntos ali História de 10 anos construída E aí ter uma esperança Que eles realmente, ou elas, realmente poderiam sair dessa e ainda lograr algo melhor ou maior adiante É ser muito incomum Noemi, nesse texto que lemos, pediu as suas noras Minhas filhas Por favor, voltem ao seu povo, voltem aos seus deuses Veja no versículo 15 que diz aí Diz-se Noemi, eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses Também tu, volta após a tua cunhada Orfa Ela rapidamente, no segundo apelo, ela voltou E aí Ruth recebe de Noemi, olha, a sua cunhada se foi Volte também, o que Ruth estava dizendo Volte para o teu passado Volte para os teus deuses Volte novamente para a tua velha vida Minha filha, você não pode me acompanhar para onde estou indo É daqui para trás Mas hoje você, meu irmão e minha irmã Vai sair do seu passado Vai deixar, em nome de Jesus, todo o teu passado E vai abraçar o futuro Porque o seu futuro é muito melhor do que o seu passado Você, depois dessa noite, vai se procurar e não vai se achar Porque em 2011 você será outro, em nome de Jesus Se você crer nisso, dê um aplauso bem forte ao Jesus Dê mais forte esse aplauso ao rei Então, Ruth disse Não vou abraçar o meu passado E contigo, Noemi Diz no versículo 16 e 17 Diz-se, porém, Ruth Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te Porque onde quer que Fores Fores está no presente Ou no futuro Por onde quer que Diga comigo, futuro Por onde quer que fores Que diz Tem outra palavra aqui no futuro Onde quer que Pousares Está no passado ou no futuro No futuro Ruth estava já tendo uma visão do futuro Não importa o que eu vá passar Onde tu fores Olha Por onde quer que fores Onde quer que pousares Pousarei O teu povo é o meu povo O teu Deus é o meu Deus Onde quer que morreres Morrerei eu aí E serei sepultada Faça-me o Senhor O bem que lhe aprové Se outra coisa Que não seja morte Me separe de ti Ruth Nesse instante Estava soltando o passado Decidindo no presente Morar no futuro Ela estava Abraçando o futuro Como fez Abraão Quando Deus disse Abraão Sai da tua terra Do meio da tua parentela E vá para uma terra Qual te mostrarei Ele não sabia terra Ele não tinha planos Ele não tinha projeto Ele não tinha mapa Ele não tinha GPS Ele não tinha bússola Ele não tinha nada Ele só tinha a voz do Senhor E ele viu o futuro Abençoar Deus que te abençoarem Bendito serão todos Que te abençoarem E você será engrandecido Nessa terra E ele foi Quando Estevam Estevam O homem O primeiro mártir da Bíblia Atos capítulo 7 Que foi apedrejado Diz Atos Que quando ele estava Presto a ser apedrejado Porque os homens estavam Nervosos com ele Diz que o céu se abriu E ele viu ao Senhor E à direita do Senhor O Filho de Deus Porque naquele instante Ele tinha a convicção Eu vou morrer Mas eu consigo ver o futuro Eu consigo ver o meu futuro José do Egito Ou José do Egito Ele teve dois sonhos Um dos feixes Se prostrando diante Do feixe dele Onze feixes Se prostrando diante Do feixe dele No campo Que seria a casa dele Servindo a ele Ou vendo ele Como uma autoridade maior Sendo o caçula Sendo ali O mais novo E ele viu depois As estrelas A lua E o sol Que seria o pai A mãe e os irmãos Se prostrando diante Da estrela dele Ele teve um sonho Que Deus mostrou a ele E ele viu o futuro Quando ele compartilhou Com a casa dele Quando ele compartilhou Com os demais As pessoas se voltaram Contra ele Se voltaram Os irmãos dele Se voltaram Mas nós não somos Daqueles que caminhamos Pela voz de nossos irmãos Nós não caminhamos Com a voz da torcida Nós caminhamos Com a voz do Espírito Santo Com o fogo Do Espírito Santo Que colocou em nosso coração Para caminharmos No futuro Estamos no presente Alguém solta Uma palavra de púlpito Para que essa pessoa Vá ao futuro Para que ela realmente cresça Ela olha para o futuro Até se entusiasma E depois ela corre Abraça o passado novamente E são atadas Mas nessa noite Você vai soltar O teu passado Em nome de Jesus Vai decidir no presente E vai morar no futuro Em nome de Jesus Se você crer nisso Levanta a tua mão E receba Da glória a Deus Aleluia Olhe em língua Se expresse Em nome de Jesus Cristo Aleluia Aleluia Nós somos livres Em nossas emoções Amém Rúdia poderia ficar Que perdeu o sogro O Senhor quer Que você abandone E tenha o teu passado Foi o que Ruth fez Ela abandonou o passado dela E caminhou para o futuro Diga comigo Soltando o passado Abraçando o futuro Rúdia decidiu no presente Seu futuro E ela foi morar no futuro Hoje O Senhor te convida O Senhor te convida A sair do seu passado Escute bem mulher Homem Abandonar o teu passado Fique em breve Fique em breve Fique em breve Somos um povo Somos um povo Somos um povo Somos um povo Que estamos sendo Treinados Oh Deus Treinados A obediência Treinados A honra Treinados Pela revelação Da palavra Treinados Os princípios Do seu evangelho Por isso Nesta hora Soberano E eterno Bendito Seja o seu nome Glorificado E exaltado Seja o nome Daquele que vive reina Por isso Igreja do avivamento Eu quero que agora Pelo poder da fé Você possa ver agora O seu futuro Você tem 60 segundos Para isso Entra agora em oração E contemple Líder A sua célula Homem Veja O teu futuro Espiritual Emocional Familiar Financeiro Sentimental Em nome de Jesus Hoje Deus está Rompendo O teu passado Ajudando você A enterrar O teu passado Para morar Em um futuro Que está te esperando Nesta hora Igreja do avivamento Você está quase Entrando No seu futuro Você que olha em línguas Começa a falar em línguas É onde você está Porque o teu passado Está quebrado O ciclo está fechado O ciclo se fechou O ciclo está fechado Você agora entrou Nos primeiros segundos O ciclo está fechado O ciclo está fechado O ciclo está fechado Con mi vida entregada Para ser Tuyo Dios O ciclo está fechado Por un fuego que llueva Sobre mim Por un deseo que transforme Mi interior En traerte honor Desciende 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 Sobre mim Desciende 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 Hoje aqui O ciclo está fechado O ciclo está fechado Com paz do que eu estou fechado Com paz do que eu estou fechado Com paz do que eu estou fechado Quando te clamo En oración Para ofrecerte Todo mi amor En adoración Si Señor Y te clamaré Que sobre toda Mi generación Arda este deseo Mi pasión De traerte honor Y manda Luzia Temprana Y tardia Que llene Hoy mi vida Com paz do Manda Luzia Temprana Y tardia Que llene Hoy mi vida Com paz do Manda Si Espíritu Dios Llena Me siente Me siente En este lugar Dios Manda la lluvia Manda la lluvia Manda tu fuego Me siente Me siente Me siente Sobre mi Me siente Me siente Me siente Desciende, desciende, desciende sobre mim Desciende, 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 desciende Voy aqui E manda a Giulia, que emprana a Italia Que cede hoy vida, con pasión